Hoje menina, amanhã uma mulher O teu caminho vai ser tu a fazer Mas quando fores embora, contigo também vai O coração de um pai, o coração de um pai Eu sempre vou lembrar-te as tuas palavras E nunca vou esquecer o que contigo aprendi Tu será sempre o meu anjo de guarda Que olha por mim, olha por mim Mesmo depois de eu partir Hoje menina, amanhã vai crescer Mas pequenina, para mim vais sempre ser E quando fores embora, contigo também vai O coração de um pai O coração de um pai Eu sempre vou lembrar-te as tuas palavras E nunca vou esquecer o que contigo aprendi Tu será sempre o meu anjo de guarda Que olha por mim, olha por mim Mesmo depois de eu partir Eu sei que vamos estar para sempre juntos E a nossa despedida Não quero dizer a Deus E quando precisas de mim, eu juro Choro por Deus Choro por Deus Onde estiveste em vez de eu Eu sei que vamos estar para sempre juntos Eu sei que vamos estar para sempre juntos E a nossa despedida Não quero dizer a Deus E quando precisas de mim, eu juro Eu juro por Deus Juro por Deus Juro por Deus Onde estiveste em vez de eu